Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lídico e eu preparei pra vocês pra essa semana do amor uma série de vídeos, né? Pra gente trabalhar o nosso amor próprio, pra gente trabalhar a nossa maneira de amar, né? Pra gente poder trabalhar a maneira com que a gente se relaciona, né? Não apenas com as pessoas, mas com a gente mesmo, né? Porque, meus amores, vou jogar dados aqui, tá? Uma grande porcentagem de mulheres, né? Sofrem aí com falta de amor próprio, né? De pegar a sua alegria e jogar, colocar na mão da primeira pessoa que aparece. Ou muitas das vezes, a carência, né? Uma carência em excesso acaba enxergando amor e sentimentos aonde não existem, né? E isso, e aquela coisa, né? Tipo, muitas das pessoas, elas não têm uma responsabilidade emocional muito grande, né? Não tem, não muito grande. Não tem, né? Essa que é bem, na verdade. Muitas pessoas não têm essa responsabilidade emocional, tipo, de conversar com você, fazer as coisas, não sei o que, não sei o que lá, e na hora que vê, identificar que está te machucando, né? Prometer coisas, enfim, coisas desse tipo. Então, meus amores, esses vídeos, né? Que eu vou soltar pra vocês nessa semana, são vídeos pra vocês se conhecerem, né? Trabalharem aí o autoconhecimento, a maneira com que vocês se relacionam, coisas que vocês podem transformar, coisas que vocês podem mudar, pra assim, quando vocês encontrarem um relacionamento, ou vocês que estão vivendo relacionamentos hoje, e acham que, tipo, tem alguma parte, né? Que você precisa trabalhar, né? Pra melhorar a sua maneira de se relacionar, alguma maneira pra vocês precisarem, né? Tipo, se relacionar de maneira mais saudável com o parceiro ou parceira de vocês, presta bastante atenção nesses vídeos, tá? São vídeos que eu não vou ficar focando, tipo, ah, como é que você vai conhecer a pessoa? Não, tá? Vamos, primeiramente, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso padrão emocional, trabalhar como a gente relaciona o interior da gente, pra depois a gente ver um joguinho aí, lá na frente, mas bem lá na frente da semana, dessa parte, tá? Então, meus amores, o primeiro joguinho que nós vamos hoje fazer é o jogo do amor próprio, tá? Ele é um jogo curto, né? Ele tem quatro perguntas, porém, são perguntas que eu instruo que vocês prestem muita atenção, tá? E escutem tudo que o baralho foi falando pra vocês, escuta com a mente aberta, com os pensamentos abertos, tá? Pra que vocês não... ok? Então, vamos lá, meus amores. Primeira coisa que eu quero pedir pra vocês é vocês ficarem num lugar calmo, num lugar tranquilo, onde vocês não vão se distrair, né? E descruzar mãos, braços, pernas e afins pra que o fluxo energético percorra pelo corpo de vocês tranquilamente e livremente, né? E aí eu vou pedir pra vocês escolherem um das... gente, uma das três opções que tem aqui, tá? A primeira opção é o ursinho puff, bem fofo mesmo, tá, gente? Bem fofinho. O outro, o coração escrito eu te amo. E o terceiro é o Krug, tá? Meus amores, faça você escolher com calma, com tranquilidade. Se houver necessidade, pausa o vídeo pra vocês poderem fazer melhor a escolha, tá? Deixa eu deixar tudo secadinho, tá bom? E eu vou iniciar com o puff, tá? Que foi o primeiro que eu apresentei, então eu vou pôr pra cá. Gente, se houver necessidade, pausa o vídeo, tá? Então, vou deixar o puff aqui, deixa ele aqui. E vamos trabalhar com o baralho cigano, tá? E eu tô com a minha cola aqui, tá? Porque eu montei isso aqui ontem, então não tá... apesar de ser poucas perguntas, né? Então, vamos lá. Meus amores, eu faço licença espiritualidade de vocês pra fazer essa tiragem, tá? Então, primeira cartinha, vamos lá. Eu vou puxar. Quais são as suas qualidades, meus amores? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas qualidades? Gente, tá um frio. Misericórdia, tá muito frio. O que você deve dizer não? Pra que você deve dizer não? Pra que vocês devem dizer não? Para que vocês devem dizer não? Quais são as suas dificuldades no relacionamento? Quais são as dificuldades, né? Como vocês estão se relacionando? E qual é o seu verdadeiro eu? Qual é o seu verdadeiro eu? Ok. Vamos lá, meus amores. Para vocês aqui que escolheram o ursinho full. Meus amores, a primeira perguntinha foi feita. Quais são as suas qualidades, né? E meus amores, eu vejo aqui que vocês são pessoas, né? Que vocês se entregam muito, né? Vocês são pessoas que colocam o sentimento lá em cima, sabe? Vocês são pessoas que não medem esforço para fazer as pessoas bem. Vocês não medem esforço para ver as pessoas alegres, as pessoas felizes, né? Vocês não medem esforço para que as coisas elas... Para que você... Para fazer a pessoa feliz, né? Então, aquela coisa, se você precisar fazer mil coisas, tipo, diferentes, vocês vão fazer, né? Porque o mais importante para vocês é vocês fazerem as pessoas felizes, é vocês... Vocês gostam muito, tipo, como se fossem uma sorte na vida da pessoa, sabe? Vocês falam assim, gente, essa pessoa, ela tem muita sorte de ter eu na vida dela, porque eu sou uma pessoa única. Eu não meço esforços para percorrer o caminho com a pessoa. Eu não posso esforço para mostrar que a colheita vai ser produtiva, que a gente tem sorte. Então, vocês são pessoas, meus amores, que vocês amam demais. Vocês se domam demais, né? Aquela coisa, tipo, vocês não conseguem ser um meio termo. Vocês são pessoas inteiras, né? Vocês se domam por inteiro. São pessoas que têm a facilidade, né? De transformar as coisas, né? Vocês são pessoas aí que, de certa maneira, algumas coisas podem estar parecendo, tipo, dar errado. Mas, quando está perto de você, a tendência é sempre dar certo. Parece que, realmente, você, tipo, é um pezinho de coelho perto das pessoas, né? E, meus amores, vocês são pessoas que não ficam muito focadas no problema, sabe? Tipo, nos problemas. É aquela coisa, se aparecer um problema no meio do percurso, bora, vamos, vamos, vamos para cima. Não vamos baixar a cabeça, não. Vamos lá. Então, assim, vocês são pessoas que, como vocês estão se relacionando, vocês se doam por completo. Vocês estão por ali, vocês estão para a pessoa. Então, vocês, de certa maneira, não medem esforços para ver a alegria no rosto de quem vocês gostam brilhar, né? Tipo, fazer isso. Então, eu vejo uma qualidade muito boa, né? Começou, iniciou a jogada de você com a carta do coração, né? Mostrando muito amor, mostrando pessoas apaixonadas, encantadoras, pessoas que não têm medo de demonstrar os sentimentos, né? Tipo, vocês não ficam escondendo. Vocês já vão lá e mostram. Tipo, gosto, e daí? Qual que é o problema? Não era para gostar? Então, gostei. Pronto. Então, vocês são esse tipo de pessoa, tá? O que vocês deveriam dizer não? Para que vocês deveriam dizer não, meus amores? Muitos de vocês são chafariz para pessoas, né? Que estão sofrendo. Pessoas infantis, né? Pessoas estagnadas, pessoas muito sonhadoras que não vão atrás dos seus próprios sonhos. São aquelas pessoas que elas se encostam em você porque você é uma pessoa que você ativa, né? Você transforma, você corre, você faz. Então, você tem que dizer não para pessoas encostadas. As pessoas que só vão encostar em você, tipo, para vocês pegarem e fazerem as coisas. Gente, é aquela coisa, né? Muitas pessoas têm a síndrome do Pertepan, né? Que achar que, tipo, vai tirar a pessoa da merda e vai fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, nem todo mundo tem essa visão. Nem todo mundo sabe que isso pode acontecer, né? Então, meus amores, eu vejo muito aqui, né? Vocês trabalhando uma energia de que vocês têm que começar a falar não, tipo, para pessoas que você... Na hora que você vê, a pessoa começa a falar assim, ai... Porque... Sabe quando a pessoa começa, tipo, já começou a tocar até um violino? A pessoa se faz muito de vítima, né? As pessoas que se fazem de vítimas que, de certa maneira, não estão vendo o progresso da vida, sabe? Não querem andar, né? Preferem mil vezes ficar lá estagnadas e fazem birra, não sei o quê. E faz aquele drama todo, sabe? Para vocês, para vocês andarem, para vocês não fazerem, para não sei o quê. Então, eu vejo aqui, meus amores, que vocês precisam dizer não para pessoas com padrões de estagnação. Pessoas que vão usar da sua, né? Tipo, de dó. Pessoas que vão te manipular, né? Que vão, de certa maneira, vão, tipo, usar seus sonhos, sabe? Isso é feio pra caramba, né? Pessoa que pega e fala assim, ah, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, só que a pessoa, tipo, só fala, só fala, só fala, só fala, só fala, só fala. E nunca chega, na verdade, a pessoa nunca chega no que ela quer realmente, né? Então, eu vejo aqui, vocês precisando falar não para pessoas com esse padrão de pessoas que não querem ir para frente, que só se vitimizam, que fazem drama, que fazem birra e que tudo que vocês vão fazer, não sei o quê, já faz um jogo emocional. Então, vocês devem identificar pessoas deste jeito, né? E, assim, se vocês se relacionam com pessoas desse jeito, tentar, de certa maneira, mudar isso, né? Aquela coisa, não falar sim sempre, dar alguns, não, se a pessoa saber que quem tá mais no comando é você do que ela. Entende? Porque, assim, muitas das vezes a gente se relaciona e as pessoas, elas acabam manipulando e a gente acaba ficando refém da pessoa. Então, a pessoa fala qualquer coisa, a gente tá bom, tá bom, tá certo, vamos, beleza. E não é assim, tá? Não é assim de jeito nenhum. Agora, meus amores, quais são as suas dificuldades? As dificuldades, meus amores, de vocês, é manter a racionalidade, né? A dificuldade de vocês é aquela coisa. Vocês desejam muito as coisas, né? Vocês desejam, vocês esperam muito, vocês acreditam muito nas pessoas, sabe? E pra manter essa racionalidade é muito difícil, é muito complicado, por quê? Porque vocês, assim, eu vejo que são pessoas que não confiam muito no próprio taco, tá? Não tem uma confiança muito grande. Então, pra vocês, é uma dificuldade trabalhar essa confiança, né? Essa autoconfiança, ter o famoso força no taco, né? Você, eu confia no seu taco, não sei o quê. Não vejo pessoas, muitas das vezes, vocês mesmos são os primeiros a se envenenar contra vocês mesmos, tá? Eu vejo muito isso aqui, muito, muito explícito, né? Tipo, muitas vezes, vocês mesmos sendo as pessoas que se jogam lá pro chão, né? São pessoas, as grandes dificuldades de vocês também, meus amores, é aquela coisa, é o calar, é o segurar o que vocês sentem. Pra vocês, é tão natural sentir que vocês não têm o problema de vocês pegarem e se expor, né? Você fala assim, ah, não se expor não tem problema nenhum. Só que a bem da verdade, meus amores, é que quanto mais a gente dá pra pessoa, né? A gente dá mais, a gente dá munição pras pessoas, mais as pessoas, elas vêm se armando contra a gente. E as pessoas, elas conseguem manipular mais a gente. Então, a dificuldade de vocês hoje é manter o quê? Manter algo interessante, manter uma conversa interessante, sem ser meio que, tipo, de certa maneira, tipo, repetitivo, né? Vejo que falta, tipo, racionalidade, vejo que falta aquela famosa força do taco, aquela coisa, tipo, de vocês sempre ficarem esperando muito dos outros, né? E vocês têm a dificuldade de colocar mais as coisas nas costas de vocês, entende? Eu vejo muito disso, essa parte muito, tipo, de vocês querendo ou não, tipo, sempre querendo algo do outro, que o outro faça, que o outro provenha. E vocês, sabe, é aquela espera incessante pela pessoa fazer também por vocês igual, sabe? Tipo, vocês ficam naquele desejo todo. Então, eu vejo aqui muita dificuldade nisso, tá? E, meus amores, qual é o verdadeiro eu de vocês, né? E eu vejo aqui que, assim, vocês são pessoas que vocês querem um recomeço, né? Que vocês querem um recomeço, tipo, na base de conversar, de sair, de se divertir. Vocês não querem mais ficar colocando máscaras, entende? Essas máscaras aqui é como se vocês quisessem tirar elas, assim, pelo amor de Deus, não aguento mais usar máscaras. As máscaras, elas só me lascam, elas só me ferram, né? Então, eu vejo aqui vocês, vocês querendo ser luz, sabe? Vocês querendo ser vocês mesmos, sabe? Tipo, a sensação de vocês é que vocês sempre estão carregando uma máscara que não são vocês. Então, é aquela coisa, né? Tipo, vocês sempre brigando pra renascer, pra ser algo novo, pra prover algo novo na vida de vocês. E aquela coisa, né? Tipo, daquela ânsia, tipo, de fazer, 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 e vocês nunca conseguirem. Tá? Então, meus amores, o que vocês podem fazer aqui? Começar a trabalhar essa energia, tipo, de tirar essa máscara e de assumir vocês. Mostrar realmente, falar assim, não, não preciso mais ficar colocando máscara, não tem necessidade nenhuma de colocar máscara. Né? E agora a gente vai ver, meus amores, como vocês devem agir, né? Como vocês devem agir pra ser, pra incorporar esse verdadeiro eu, tá? Prestar mais atenção nas escolhas que vocês fazem. Sair de um padrão repetitivo, das mesmas escolhas, do medo do novo, do medo de ser abandonado, do medo de ficar sozinho. Entende? Então, eu vejo que vocês têm que começar a prestar muita atenção nisso. Vocês têm que começar a trabalhar essa aceitação da vida de vocês. E começar a pensar muito nas escolhas que vocês fazem. Porque cada escolha que vocês fazem é a diferença do amanhã. Entende? Então, não trabalhem sempre na mesma frequência. Presta atenção. Analisa que sempre, de repente, a vida de vocês tá parecendo tipo um flashback. Sempre volta, sempre volta, sempre volta. E por que será que sempre volta? Por que será que sempre volta? Porque as escolhas são sempre as mesmas. Não tem uma mudança. Não tem um fora do padrão. Entende? Então, eu vejo que vocês têm que prestar mais atenção nas escolhas que vocês tomam. Tomar mais cuidado. Ser mais gentis com vocês mesmos. Nas horas das escolhas de vocês. Tá bom, meus amores? Muito bem. Então, bora pra nossa segunda opção. E agora vamos pro segundo. Que é o coração. Então, bora lá. Eu peço licença. A espiritualidade de vocês que escolheram o coração. Vamos lá. Quais são as quais são as qualidades de vocês? Quais são as suas qualidades? Para o que vocês devem dizer não? Para o que vocês devem dizer não? Para o que vocês devem dizer não? Quais são as quais são as suas dificuldades? As suas dificuldades. E qual é o seu verdadeiro eu? Qual é o seu verdadeiro eu? Qual é o seu verdadeiro eu? Vamos lá, meus amores. Para vocês escolheram aqui, né? O coração. Eu vejo aqui, meus amores, que vocês, né? As qualidades de vocês. Vocês são pessoas que... Vocês não têm medo de tomar decisões. Né? Aquela coisa. Vocês expõem mesmo, né? Vocês expõem a verdade. Vocês expõem as coisas que vocês querem do jeito que vocês querem. Tá? Vocês são pessoas que são muito justas, né? Mas... É... E... E aquela coisa, né? Vocês são muito justos. Porém, vocês sabem muito bem o que vocês querem na vida de vocês. Então... Vocês não são o tipo de pessoa que na hora que as coisas elas acontecem, não sei o que... Vocês têm medo, tipo, de demonstrar. Vocês... São pessoas que vocês não fogem. Né? Vocês não fogem da... Da... Sabe? Da... Da briga. Vocês não fogem do que vocês precisam fazer. Por quê? Porque vocês são... Vocês têm tão na mente o que vocês querem e como vocês querem. Que vocês, tipo, não se... Muitos de vocês não se deixam cegar, né? Pelas coisas. E assim, né? Com vocês é tudo muito preto no branco, né? Então vocês são pessoas muito leais. Vocês são pessoas muito corretas, né? Vocês não têm medo de conhecer as pessoas. Vocês não têm medo de se aprofundar em questões. Isso é uma coisa que vocês não têm medo, né? E o que vocês deveriam dizer não, meus amores? Vocês deveriam dizer não, tá? Para pessoas que... Que... Que colocam um problema em tudo. Sabe? Pessoas que não são disponíveis. Pessoas que... Que quanto mais vocês... Porque assim, eu vejo aqui que vocês são pessoas que vocês gostam muito de dar... De demonstrar os sentimentos, né? E tudo. Mas eu vejo aqui que, tipo, são pessoas... Que vocês atraem pessoas, geralmente, que falam muito, mas faz pouco. Né? São pessoas que, de certa forma, quando a gente analisa essa ponte aí, são pessoas que sempre, tipo, não estão... Não estão acessíveis. São pessoas que não trabalham, né? A acessibilidade. São pessoas que sempre, tipo, estão colocando desculpas, né? Sempre colocando a desculpa em cima de alguma coisa. Sempre colocando um... Sabe? Algum... Um percalço para acontecer. Né? Então, eu vejo que vocês devem dizer... Não para esse tipo de pessoas. Né? Vocês devem dizer não para pessoas que... Que querem... Que querem dificultar as coisas. Pessoas que... Querem... É... Pular etapas. Sabe? Tipo, que... Acham que a vida pode ser... Pode... Pode ser muito mais simples do que ela é. Mas... Não tem coragem de se aprofundar. Não tem coragem de... De seguir. Entende? Então, eu vejo que vocês devem, tipo... Vocês atraem umas pessoas que... De primeira, as pessoas elas se mostram muito sociáveis. Mas depois, as pessoas não têm nada disso. Elas começam a colocar um monte de problemas para se comunicar, para falar, para... Sabe? Tipo, só vai... Só vai atrapalhando cada vez mais. Entende? E meus amores... Quais as dificuldades? As dificuldades de vocês... Tá? E aqui... Bem assim, né? Que vocês também são pessoas, meus amores. Que vocês têm medo de deixar... De encarar a realidade, sabe? De ver que muitas das vezes vocês precisam buscar o novo. Que vocês... Vocês não conseguem se desprender de algo que está na vida de vocês. Porque vocês acham que sempre dá tempo de vocês fazerem alguma coisa. Sabe? Vocês sempre acreditam que... Não é porque aquilo não está em foco que aquilo não precisa ser visto. Né? Tipo, vocês... Mais ou menos que... Quando as coisas estão acontecendo, vocês meio que tipo... Ah, não tem problema não. Depois a gente vê isso aqui. Então, vocês têm um medo da ativação. Né? A dificuldade para vocês é buscar o novo. Né? De deixar as coisas para trás. E aí... Vem muito aqui para mim que vocês... Assim... Vocês sabem que o tempo de vocês, muitas vezes... É precioso. Mas vocês não... Não dão aquele... Sabe? Aquela passada. Vocês não dão aquele trote. Tipo, como... Vamos para cá, não sei o que. Não. Vocês sempre tendem aí a trabalhar contra. Né? Isso. E aqui vocês... Vem assim que vocês muitas vezes fazem... Puta, eu preciso muito focar em novas oportunidades. Mas vocês não têm a ação. A grande dificuldade de vocês é dar o próximo passo. Né? E isso em tudo, né? De deixar relacionamentos que tipo... São desgastados. De deixar pessoas que vocês sabem que de certa maneira não trabalham da mesma forma que vocês. Então, eu vejo muito aqui, meus amores, que vocês... A grande dificuldade de vocês é dar os próximos passos. Né? De vocês... Valorizarem o tempo de vocês. Valorizarem a vida de vocês. Tá? E quem são vocês de verdade, meus amores? Eu vejo aqui... Que vocês são pessoas sonhadoras. Pessoas que têm... Que vocês têm foco. Né? Só que vocês são pessoas que estão... Que vibram muito. Olha aqui, ó. Na escassez. Vocês se fecham num momento tipo de escasso. E não anda. Porque aquela coisa... A ideia de vocês... Parece que é... É como... É como assim... Se eu me fechar... E receber pouco... É melhor do que receber nada. Então, vocês são pessoas que... Realmente vocês aceitam pouco... Porque vocês têm medo de não ter nada. Vocês têm medo de andar sozinho. Sabe? É aquela coisa... Vocês têm medo de que... Na hora que... Travou. Acabou. As coisas não vão mais andar. Então, eu vejo aqui, meus amores... Que quem é vocês de verdade? São pessoas... Que estão acostumadas... Com pouco. E são pessoas que... Se as pessoas falarem assim... Mas você merece muito mais do que isso. Você fala assim... Não, não mereço não. Não mereço porque... Nunca parece... Nunca parece... Nunca parece... De verdade. Como nunca parece? Se vocês ficarem vibrando... Sempre nessa energia do que nunca vai aparecer... Obviamente... Não vai aparecer. Mas aí vocês têm que pegar... E trabalhar a energia da... Da fartura. Do compreender que o caminho... Que vocês estão trilhando... Ele vai te enriquecer. Ele não vai te empobrecer. Entende? Então, meus amores... Aqui são pessoas que... São... Pessoas que... Estão acostumadas a receber pouco. São pessoas que provavelmente falam... Sabe? Tipo... Falam da sua... Da sua trajetória... Que falam de como são... Que falam como daquilo... Mas na hora que vocês vão ver... São pessoas que... Não estão lapidadas. São pessoas que têm medo. São pessoas que... Que... Que não querem... Fazer com que a vida ande... Porque... Pode perder o pouco que tem. E como é que vocês... Mudam isso? Vocês estão vendo que tipo... Pro primeiro... É como é que... Faz, né? Aqui... É como é que muda esse padrão. Porque vocês merecem mais. Entende? Como é que vocês mudam... Esse... Esse padrão. Meus amores... Vocês mudam esse padrão? Transformando a energia. Encarando as coisas na realidade. Vendo o que realmente está na sua frente. Saindo do fantástico mundo de Oz. Saindo do sonho. De que só tem aquilo. Sabe tipo... Sabe quando a gente se fecha... A gente não quer enxergar nada? É o que está aqui. Ai, para mim isso aqui está lindo. Não está lindo. Vocês estão sofrendo muitas das vezes. Mas vocês precisam andar. Vocês precisam evoluir. Vocês são pessoas que vocês não têm medo... De desbravar o mundo. Só que o problema é que muitas vezes... Vocês estão fazendo muito... E estão enxergando tipo... Um paraíso onde não existe. Entende? Então, meus amores... É o momento de vocês transformarem. Ó... Duas cartas de transformação. Principalmente a carta da cobra. Ela me fala da transformação. Ela me fala de uma transformação de um estado. Tipo... Muito de dentro. Sabe? É aquela coisa... Sai daí de dentro. Apenas saia. Apenas vibre diferente. Tá? E meus amores... Vem para a luz. Escuta a intuição de vocês. Veja como as coisas... Elas tendem a pegar e andar... Muito mais forte na vida de vocês. Entende? Então, vai para frente. Trabalha nisso. Faz. Não fica aí... De certa maneira... Esperando. Cozinhando as coisas. Não. 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 As coisas elas têm que andar. As coisas elas têm que evoluir. Tá bom, meus amores? Eita, nós. Meus amores. Vibrar na escassez não dá, não. A gente tem que vibrar... Aonde a gente sabe que a gente tem poder. Aonde a gente tem ganho. Tá? E vocês são pessoas que têm ganho. Total. Tá? Vamos agora finalizando com... O bichinho. Opa. Cai na filha. Ok. Vamos lá. Eu peço licença e espiritualidade de vocês. E recebam as mensagens de coração aberto. Tá? Vamos lá. Quais são as suas qualidades? O que você deveria dizer não? O que você deve dizer não? O que você deve dizer não? O que você deve dizer não? Quais são as suas dificuldades? 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 são pessoas que buscam uma família, né, vocês buscam família, vocês buscam crescer, né, vocês buscam aí fazer parte de uma família, vocês querem ter uma vida com pessoas, vocês não querem, tipo, ser sozinhos, né, então vocês são pessoas que valorizam muito a família de vocês, né, vocês valorizam bastante a família de vocês, vocês são pessoas que sempre estão colocando as outras pessoas pra cima, né, vocês sempre são aquelas pessoas que falam assim, ah, eu vou ser maravilhoso, eu não sei o que lá, sabe, vocês são pessoas que gostam de ser sinceras, vocês não gostam de ficar, tipo, no meio termo, e são pessoas muito divertidas, vocês são pessoas que as pessoas gostam de estar ao lado de vocês, tá? Ah, o que vocês deveriam dizer não, meus amores, vocês deveriam dizer não pra pessoas manipuladoras, tá, pessoas que manipulam, pessoas que você sente que a distância, que aquela pessoa, ela tá te manipulando, sabe, a pessoa, ela tá, ela tá se mostrando de uma forma, não sei o que, não sei o que lá, e ela fala bem, e ela quer te dominar, então, vocês têm que falar, aqui tá muito nítido, gente, pessoas manipuladoras, pessoas que falam da sua, tipo, de vocês, assim, e manipulam, sabe? Então, eu vejo aqui que vocês precisam dizer não para pessoas manipuladoras, beleza? Simples assim, simples, fácil e rápido, tá? Quais são as dificuldades de vocês, meus amores? A dificuldade de vocês é escolher os caminhos pra você trilhar, né? É aquela coisa, né, vocês sabem que vocês têm vários inícios pra fazer, vocês falam que vocês sabem que vocês têm uma jornada grande pra acontecer na vida de vocês, só que vocês têm uma certa dificuldade de escolher os caminhos, né, de, de repente, tipo, iniciar algo e mudar o caminho, sabe? Por quê? Porque vocês são pessoas que, de repente, vocês querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa, vocês não são pessoas que têm o foco só, tipo, numa coisa, não, vocês têm vários focos. Então, a dificuldade de vocês é acertar, né, esses caminhos. E outra, né, eu vejo que vocês, no primeiro sinal que, tipo, desestabiliza, vocês já, já caem junto. Então, eu vejo aqui que vocês têm a grande dificuldade de tomar decisões de caminhos pra onde vocês vão, né, pra qual é a tomada da sua vida, pra onde vai, e quando dá aquela desestabilizada na vida, sabe? Tipo, quando a vida, tipo, começa a ficar mais estabilizada, vocês também, de certa maneira aí, tipo, se sentem meio malos, tá? E, meus amores, quem são vocês de verdade, né? Quem são vocês? Vocês são pessoas, meus amores, que... São pessoas que prestam muita atenção. Vocês são pessoas muito analíticas, né? Vocês prestam muita atenção nas coisas. Vocês prestam atenção no começo, no meio, no fim das coisas, né? Vocês são pessoas que, às vezes, vocês podem até trabalhar um pouco essa parte do ser um pouco mimado, sabe? De fazer um pouco de birra, de desejar muitas coisas. E, muitas vezes, tipo, quando vocês não conseguem essas coisas, vocês podem ficar aí, tipo, meio que jururu, sabe? Tipo, meio que bravos, né? Tipo, porque as coisas não estão sendo conduzidas da maneira com que vocês querem que elas sejam conduzidas. Mas eu vejo que vocês são pessoas que vocês prestam muita atenção na vida. Vocês prestam muita atenção nas coisas que estão acontecendo. E isso não é ruim, isso é muito positivo, né? Porque quando a gente presta atenção na andada da nossa vida, né? Na condução que as coisas vão acontecendo, a gente começa a trabalhar de uma outra forma, né? De um outro, num outro patamar, né? E eu vejo que vocês são pessoas que vocês têm uma fé. Vocês acreditam muito, sabe? Tipo, que, de repente, uma nova pessoa pode aparecer. Tipo, sempre tem uma pessoa nova que pode aparecer e realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos, né? Então, assim, eu vejo aqui que também vocês são pessoas que, de certa maneira, vocês colocam muita alegria da vida de vocês na mão de outras pessoas, né? É como, tipo, vocês, mais ou menos, que dependência de outras pessoas pra ser feliz. Tipo, vocês sempre estão vendo outras pessoas sendo felizes e vocês também querem, tipo, trabalhar no mesmo nível de felicidade, né? Meus amores, como é que vocês conduzem a vida de vocês dessa forma, né? Qual a ação? Tem algo que possa melhorar, né? Opa, opa, opa. É, ó. Meus amores, aquela coisa. Infelizmente, o tempo, ele é uma coisa que a gente, quando a gente perde, a gente não retoma mais. E a gente tem que valorizar todo o nosso tempo. A gente tem que valorizar sempre a nossa escalada. A gente tem que valorizar a movimentação. A gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, sabe? Tipo, sabe? Não. Então, eu vejo aqui, meus amores, que vocês precisam trabalhar bastante. Ou não deixar as coisas acontecerem. Tipo, não deixar a sua vida na mão das outras pessoas. Não deixar que as outras pessoas decidam algumas questões por vocês, por exemplo. É aquele momento, meus amores, de vocês verem que o relógio, ele fala assim, que tem momentos da nossa vida que vocês estão perdendo tempo. E vocês precisam se movimentar. Entende? Quando a gente precisa se movimentar, quando a gente precisa ter a racionalidade de que, olha, você vai ficar esperando a pessoa. A pessoa tá no tempo dela. E o seu tempo? É justo você parar o seu tempo pela outra pessoa? Não é? Então, meus amores, conduza a vida de vocês da melhor forma possível. Sempre valorizando vocês, o tempo de vocês. Gente, o amanhã, ele é incerto. O amanhã, ele é incerto. Talvez a gente não tenha o amanhã. Talvez a gente só tenha o hoje. Então, meus amores, trabalharemos a força, as rédeas da nossa vida. Tira a rédea da mão da vida de pessoas manipuladoras que falam que elas que fazem parte da sua felicidade, elas que fazem parte da sua alegria, não sei o que, não sei o que lá. Entende? É o momento de vocês tomarem cuidado da vida de vocês. Tomem conta da vida de vocês. Valorizem a vida de vocês. É único. É único. Meus amores, falei que era uma tiragem boa? Falei pra vocês? Tipo, é curtinha, mas a gente conversa muito, muito bem. Olha quanta coisa vocês talvez descobriram de vocês hoje. Que tá lá dentro de vocês e vocês, tipo, de repente não sabem como trabalhar. Né? Meus amores, se eu ver a necessidade, assiste de novo. Sabe? Pega as informações direitinho. Tá? Amanhã tem outro vídeo. Amanhã, meus amores, é o Perdi Meu Amor Próprio. Tá? Então amanhã às 18 horas vai sair o vídeo Perdi Meu Amor Próprio. Eu espero você amanhã. E meus amores, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live e vídeo que é postado. E se vocês querem passar por uma consulta, acessa o www.priscilaolistica.com, meus amores. Lá tem um linkzinho que cai diretamente pro meu WhatsApp. E a gente se vê amanhã. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.